O grande modelo brasileiro, Jesus Luz, tá com arrumar uma namorada. Essa música foi antes dele nascer, né? É, antes dele nascer. Uma coisa bem visionária sua, né? Foi, cara. Pra você ver como a gente sempre teve a frente do nosso tempo. O que ele quis com a Madonna, eu já tinha querido há muito tempo antes. Um grande sucesso, por favor, maestro. Reconheci A Madonna de Parada no dia fim Não resisti Foi perguntar o que ela achava de mim A Madonna de Parada no dia fim A Madonna de Parada no dia fim Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 Obrigado.